Suportar os sofrimentos de cabeça erguida é, sim, uma prova de que somos filhos de Deus. Bom dia, graça e paz, sexta-feira, mais uma semana se encerrando. E a gente continua aqui o nosso devocional baseado em Filipenses. E eu quero falar, mais uma vez, o tema é Paulo está preso e ainda assim o tema dele é alegria. Lá na minha pregação sobre isso eu falo como que... Eu mostro, quer ver? Deixa eu me abrir aqui, rapidamente. Eu mostro como que alegria é o tema de Paulo aqui em Filipenses. Em Filipenses 1.4 ele ora com alegria, em Filipenses 1.18 ele se regozija até com os inimigos que queriam, que pregavam motivados por inveja e pensavam suscitar cadeias, suscitar tribulação às suas cadeias. Em Filipenses 3.1 ele ordena alegraivos, em Filipenses 4.4 ele ordena duas vezes, alegraivos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegraivos sempre. Ou seja, esse é o ensino de toda escritura. Que o cristão, ele tem tristeza, Paulo fala sobre isso em Filipenses 2. Ele fala que Deus permitiu, Deus protegeu Epafrodito para que ele não morresse, para que Paulo não tivesse uma tristeza após a outra. Claro que ele tem, mas mesmo assim há alegria. Então, esse papo que as pessoas, você vê hoje pastores falando. Não é normal, o cara entrou lá no quarto, está em depressão no sentido de que ele não consegue levantar mais, não sai de lá. E dizem que isso é normal. Não, não é normal. A gente fica triste com as coisas. É normal ficarmos tristes. Mas não é normal entrar no quarto e falar que não quer fazer mais nada. Abatidos, não porém destruído. Abatido a gente fica, mas destruído não. E aí, João 15, 11. Jesus, eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Ok. E aí, veja como que uma vida vigorosa, uma vida alegre, é sim uma prova de que a gente é cristão. Uma vida em que a gente suporta o sofrimento de cabeça erguida. Mesmo quando a gente está triste, mas de cabeça erguida. Não ali desanimado. E lá no fundinho, aquela alegria da esperança de saber que Deus nos ama, de que Deus vai usar aquele sofrimento para a glória dele. Então, esse é o cristão. Cabeça erguida. De cabeça erguida, ele enfrenta o sofrimento. E a gente vê isso aqui em Apóstolo Paulo. No Apóstolo Paulo. Isso foi um testemunho para aqueles soldados romanos. E a gente vê isso também lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo está combatendo os falsos profetas. Os falsos apóstolos. E qual seria a evidência de que Paulo era um verdadeiro apóstolo? Os sofrimentos que ele suportou. Ou ter suportado os sofrimentos. Esse é o contexto, então. Paulo está refutando e dizendo que aqueles apóstolos são falsos. E ele começa a dar prova de que ele é verdadeiro. Como? Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Que é tipo aquela que Jesus sofreu. Lembra? Quando Jesus foi chicoteado. Se você assistiu ao filme Paixão de Cristo, você deve se lembrar daquele momento em que um soldado romano pega um chicote, dá uma chicotada na mesa para testar, arranca e sai uma lasca de madeira. Aquilo ali foi utilizado em Jesus. Paulo está dizendo, eu recebi cinco vezes aquilo. Cinco vezes. Fui três vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, nessa vez que ele foi apedrejado, deram-no como morto. Em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos entre patrícios. Em perigos entre gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre falsos irmãos. Gente, note isso aqui. No mar, em perigo. Na cidade. No campo. Em todo lugar. E ele escreveu uma carta. Esse homem. Que vivia em perigo. Escreveu uma carta dizendo assim. Não andem ansiosos. De coisa alguma. Esse cara que estava em perigo o tempo todo. E aí vem um Zé Ruela. Falar o seguinte. Não, é normal que os cristãos vivam ansiosos. Está de sacanagem. Não é possível. Esse é o tipo do cristianismo que a gente ouve hoje. É um absurdo. Ele continua. Em perigos. Em trabalhos e fadigas. Em vigílias, muitas vezes. Em fome, sede e jejum. Muitas vezes. Em frio e nudez. Em frio e nudez. O que ele quer dizer com frio e nudez? Que a situação de pobreza dele foi tamanha que nem roupa para vestir ele tinha? Provavelmente é isso. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. Esse homem que enfrentou tudo isso. está dizendo que a ansiedade é pecado. E isso ele está dizendo. Ele suportou tudo isso. E isso, diz ele, é uma evidência de que ele é um apóstolo verdadeiro. Também não seria uma evidência de que somos crentes verdadeiros quando manifestamos alegria. Mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Quando não andamos ansiosos. Mesmo no meio da tempestade. Não seria isso que levaria os ímpios a dizerem. Como isso é possível? Olha lá a vida daquele cara. Que alegria que ele manifesta. Gente, pense nisso. A vida dos discípulos era sim um convite a ouvir o evangelho. Que convite as pessoas terão a ouvir o evangelho ao te ver lá? Arrebentado. Ao te ver... Esses dias eu vi um pastor falando assim. Ele falou assim. Jesus é a paz deste mundo. Jesus é a luz deste mundo. Ele é o consolo de vocês. Ele é o consolo do mundo. Esse pastor disse. Mas esse mesmo pastor recomenda psicólogo. Ele deveria reaver o seu discurso. Rever o seu discurso. Ele deveria dizer. Jesus é a luz de quase todo mundo. Não é de todo mundo não. Tem trevas que Jesus não dá conta de iluminar. Jesus é o consolo de quase todo mundo. Ele não é consolo para todo mundo. Como que ele diferencia? Qual que é o testemunho? Quando buscamos drogas para nos acalmar. Qual o testemunho que damos aos ímpios? Como que a gente pode dizer. Está vendo que Jesus é a verdade? Olhem para mim. A gente não conhece a árvore pelo fruto? Cadê os frutos dessa fé? Esse é um dos grandes argumentos que utilizamos para mostrar que a fé cristã é verdade. Quando a fé cristã foi vivida, nações inteiras foram transformadas. Qual é o fruto então? Qual é o fruto de Jesus na sua vida? Se você é o tempo todo angustiado, o tempo todo fraco. Como que os ímpios vão reconhecer que essa árvore é boa? Se eles olham para você e os frutos são apenas frutos ruins. Portanto, ter uma vida forte e vigorosa é um testemunho para o mundo. É um testemunho de que nós temos um Deus. que satisfaz a alma da gente, que nos alegra, que nos consola. Isso é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que a graça do Senhor esteja conosco, que o teu Espírito Santo esteja conosco, que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos guiando a cada dia e nos mantendo fortes e firmes para que possamos ser uma bênção na vida deste mundo, na vida de cada pessoa que cruzar o nosso caminho. Nós te agradecemos por tudo, por mais uma semana que se completa. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Que a mão do Senhor nos guie, que o cuidado do Senhor esteja sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Lembrando que os meus cursos todos estão em promoção. Até amanhã. Os links estão aqui. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. Tchau.